Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Telepeças A maior variedade de peças Para Mercedes e Utilitários Toyotas De toda a região Max Min Club O máximo prazer, nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade, higiene E bom atendimento Olá, no oferecimento Da Karine Lessa Confecções Neguinhos Lanches e Restaurante Max Min Club Está começando mais uma edição Do nosso Momento Esportivo Com as seguintes manchetes Apresentador do cavalo Marga Larga, Machador Eleito o segundo melhor do Brasil Está no nosso estúdio O Atila e seu pai João Leite Nós vamos bater um papo com eles E você vai ficar sabendo tudo Que ele fez lá em Belo Horizonte Participou da Copa do Mundo Do cavalo, Machador E mais Montes Claros Joga em casa Vence E você vai conferir os melhores momentos Aqui no nosso Momento Esportivo Atlético vence Cruzeiro perde E você também confere Aqui no nosso programa Campeonato Rural de Montes Claros Teve mais uma rodada Nós vamos bater um papo com o Claudinho Um goleiro Voltou a jogar Está no nosso estúdio Ele e o técnico Lá do Vila Nova Essas e outras notícias Agora no nosso Momento Esportivo Vamos bater um papo Estamos recebendo nesse bloco O Atila e seu pai O João Leite Parabéns pra ele Pra o João Dia dos Pais Estamos recebendo aqui O João que é pai do Atila Tá dando presente pro pai Foi eleito o melhor apresentador Do cavalo Mangalarga Marcha 2 Esteve participando em Belo Horizonte Semana passada Trouxe o título de melhor do Brasil Vamos bater um papo com ele E falar dessa competição Atila Seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo Parabéns João Complementar meu amigo João aqui Esse é o João Leite Foi goleiro de futebol Nós trabalhamos juntos Na fábrica de cimento Era um goleiraço E agora João Te dá os parabéns Dia dos Pais Obrigado Seu filho te deu um presente Como é que se sente João? Nesse momento Você que abandonou Os campos Os gramados Mas continua no gramado Cuidando do cavalo Infelizmente Não estou debaixo dos três paus Mas estou ali Como treinador Do meu filho A gente tem uma Campanha muito bonita E chegou Os objetivos De ver ele Ser consagrado ali Na Copa do Mundo Do cavalo Ser o segundo melhor Apresentador do Brasil Então isso enche a gente De orgulho E uma satisfação De ter um filho Assim tão abençoado Então isso Me deixa assim Muito prazeroso Em troqueio o gol Mas estou no gramado ainda Verdade Ah Chilo Conta pra gente Como é que foi lá A gente sabe que Essa competição Reúne os melhores Apresentadores do mundo Porque o cavalo Magalha é brasileiro Claro Essa apresentação Envolve o Brasil inteiro Então é lá A Copa do Mundo Magalha é o Machador E estar lá Sendo consagrado Já era um sonho Já estar lá Participando o animal E competindo E sendo premiado Como animal E ter uma Premiação assim Particular Pra mim foi maravilhoso Porque teve tantos ídolos lá Vamos conferir então Como é que foi lá O Átila recebendo o prêmio A sendo abraçado pelo pai Confira aí Como é que foi Se você tem fé Você um dia pode chegar aqui E você pode ser um grande vitorioso Basta ter fé Nunca desista Deus pode te honrar Naquilo que você faz Creia Que Deus tenha Hora certa Pela tudo E obrigada Pra quem me honrou Pra quem acreditou em mim Pela primeira vez O meu pai Que sempre me corrigiu Me deu A educação que eu tenho hoje E sempre me quis Nesse lugar que eu estou hoje Então essa premiação É pro senhor Aqui O senhor queria Qual que foi o momento melhor Além do Átila Você tem um outro filho Também que é o João O Júnior O João João Paulo João Paulo Como é que é esse momento Pra você Hoje vocês tem uma área Vivem disso praticamente Vivemos disso hoje A gente se profissionalizou Na questão de preparação De cavalo A gente É muito prazeroso O João Paulo Também é um filho Que a gente É jogador de futebol Também E agora envolveu no cavalo E está tendo um início muito bom Já foi escolhido O melhor apresentador Nas exposições aqui regionais E tem o Daniel O filho Que fazia veterinária E está todo mundo envolvido No cavalo Filho de peixe e peixinha Todo mundo seguiu o caminho Minha esposa apaixonada Minha filha Está ali na organização do Aras E a gente vai Com grande humildade Com os pés no chão E Egregando os objetivos aí Graças a Deus O Átila Conta pra gente Pro nosso telespectador O que é realmente A técnica O que é o apresentador Do Mangalarga Machador Hoje ele Acho que 70% Hoje Da apresentação De um campeonato de marcha Envolve muito o apresentador Porque Ele se passa Não só de um momento Mas de uma preparação Toda que você faz Direcionada Para aquele exato momento Então aquele momento Da premiação Do título Do campeonato É só o reflexo Do que você faz Durante o ano Durante os meses Durante a preparação do cavalo Como é que é o cavalo A gente sabe que hoje O tratamento que é dado Um cavalo É tão sofisticante Que é até mais Do que o ser humano O cavalo viaja em carro Com ar-condicionado Como é que é essa história Hoje em dia O animal Você tem que dar Todas as condições Para mostrar Todo o potencial Você tem que extrair Todo o potencial Do seu animal Então se você Um animal Um animal que tem doce Um animal Não está satisfeito Ele não vai mostrar Para os árbitros E também para os telespectadores Estão ali acompanhando O seu melhor potencial Então tudo que você faz Hoje de melhor Para tirar dor O animal está alegre Bem alimentado Com força Bem tratado Só vem agregar Na hora do Mas João Como é que é o tratamento Com o animal Ele alimenta Quantas vezes por dia Treina quantas horas por dia O cavalo Mangalaca É tratado É um atleta Um atleta É um atleta Que a gente se preocupa Muito com a alimentação Do cavalo Principalmente a água Do cavalo Que é um fato Importante Para o atleta Cavalo Entendeu E duas refeições Ao dia De alimentação De ração seca E o feno A vontade Para aquele animal E a condição física Dele é feita Durante um dia sim Um dia não A gente pega um cavalo E coloca a faixa De duas horas A paz Que é o ideal Para preparar o cavalo E dia sim Dia não Você tem que estar Movimentando esse cavalo No prazo Para você preparar um cavalo Para não assolar Hoje No mínimo Seis meses A um ano Para um cavalo Chegar bem condicionado Ô Atila Se já teve algum momento De você Determinar uma atividade Para ele fazer uma marcha E ele não conseguir fazer Ele ficar nervoso Ficar ansioso Que o cavalo tem isso também Na geral O animal é igual a gente Ele pensa Ele sente Então tem dias Que ele não vai estar No seu melhor dia Então eu acho que Isso também é importante No treinador Ele tem que saber O dia certo De você poder treinar O seu animal E talvez um dia Que ele não vai estar bem Aquilo ali Se você continuar o treinamento Você vai estar Talvez até piorando Se você dar uma poupada Descansada nele Pelo voltar melhor No próximo dia Talvez ele vai Te desempenhar melhor No treinamento A sociedade defensora Dos animais Critica muito Quando usa espora No animal Esse cavalo Vocês usam espora Também? A espora no caso Não é uma forma De você maltratar A espora É corrigir Tanto que as nossas esporas Hoje Não tem ponta Não fura Porque até mesmo Se furar E se sangrar Dentro do campeonato Você é desclassificado Então tem que ter Todo mundo muito cuidado E hoje os animais São muito bem cuidados Tenho certeza que A sociedade Estou tão feliz com a gente Você hoje está vivendo Disse exclusivamente Inclusive não está morando Mais com o pai Está morando fora da cidade Como é esse momento Você está morando mesmo É hoje eu estou Tomezinho ali Na cidade de Itajuip Próximo a Ilhéus Itabuna Na Bahia E hoje foi Foi me feita Essa proposta De trabalhar lá Já um ano Vai fazer agora E estão tendo um sucesso Bem prazeroso ali Não conseguiu fazer O filho exportar Jogando futebol Está exportando Fazendo Um cavalo É É engraçado O menino começou Comigo aqui Nós tivemos uma carreira Muito bonita Juntos Na hora que eu Comprei o primeiro cavalo Para ele em 2008 Sua primeira pista E uma coisa engraçada Ele está invicto Aqui em Montes Claros Nunca ficou um ano Sem perder um título E aí O brilho dele Atingiu o pessoal de fora Veio aqui Me fazer uma proposta Eu sou empresário dele E eu tenho que acabar E o empresário de cavalo E aí A gente sentou Foi uma coisa muito bem feita E acabaram o levoneiro E nos deu o prazer De ser agora Campeão nacional E graças a Deus É o Ayrton Senna Do Mangalaga Machador Ah que bacana Qual que é o próximo A próxima competição Acho que você vai disputar Agora tem uma expulsão Regional da Bahia Que é a expulsão de Itabuna Vai ser agora Do dia 19 de fevereiro E já trabalhando Em cima do próximo Campeonato importante Que a gente vai fazer Que é o Campeonato Brasileiro de Marcha Vai ser acontecido ali Na cidade de Brasília Estrito Federal Eu fiquei sabendo Que os cavalos Para viajar Tem caminhão com ar-condicionado Suíte Tem isso tudo mesmo Para levar o cavalo Investimento de um cavalo Hoje é muito caro Mas é um investimento Muito caro Com retorno Eu sempre deixo uma dica Para as pessoas Que estão chegando No Mangalaga Machador Em caçar uma pessoa Procurar uma pessoa Do olho clínico Para enxergar Porque o cavalo É cheio de detalhes Entendeu Porque não é só um cavalo Às vezes o cara vai investir Compre um cavalo E depois ele fica frustrado Porque não teve um retorno O resultado do cavalo Está na compra Comprar um potro bom De um filho de um cavalo bom De água boa Hoje, graças a Deus A nossa região de Montes Claros Evoluiu muito Sobre os grandes cavalos Os criadores Ficou melhor De anos para cá Melhorou muito A região nossa É uma das mais promissoras É uma das que mais investe No cavalo Mangalaga Machador E por quê? É, com certeza Porque o cavalo Mangalaga Machador Infelizmente a crise Não chegou no Mangalaga Machador Hoje o investimento É alto E muitos empresários Da nossa região Já enxergaram O cavalo Com um bom negócio Nós já vendemos Cavalo aqui Já saiu cavalo nosso Aqui da região de Montes Claros Cavalo de 1 milhão e 200 É muito dinheiro Então, graças a Deus É um resultado Bastante positivo Olha gente Chegou ao final O nosso bloco No próximo a gente vai Bater um papo Com a galera Do campeonato rural De Montes Claros E também do campeonato De juramento Acho que parabéns Para você Obrigado O espaço continua aberto A hora que você estiver ganhando Manda mais vídeo para a gente Vem aqui de novo Muito obrigado As suas considerações Que a gente vai para o intervalo Eu queria agradecer primeiramente A Deus que me deu as condições Ao meu pai Que sempre foi Que me iniciou Que primeiramente começou comigo Que me deu as primeiras instruções Que batalhamos juntos E toda a população de Montes Claros Que sempre torceu para a gente Os amigos A minha família Que sempre me apoiou E graças a Deus Hoje o sucesso É devido a isso Até uma base muito boa Que eu tive Parabéns Meu amigo João Sucesso O espaço continua aberto Obrigado Obrigado Agradeço muito Muito obrigado Vamos dar um abraço para a Zelão Lá do Vasco Lá do Santos Reis também Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta